E aí, tudo certo? Chegamos ao sabadão, dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e três no ar a partir de agora, mais uma análise de notícias internacionais, hoje vou te contar que a Assembleia Geral da ONU aprovou resolução que pode e pede o cessar fogo e envio de ajuda a faixa de Gaza, te conto tudo a partir de agora. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pede pelo cessar fogo imediato na guerra entre Israel e o Hamas. A votação ocorreu após os Estados Unidos vetarem a medida durante uma reunião do Conselho de Segurança na semana passada. Dos cento e noventa e três integrantes do grupo, cento e cinquenta e três votaram a favor do texto, incluindo o Brasil, dez votaram contra, incluindo Estados Unidos e Israel e vinte e três países, se abstiveram. Os norte-americanos não têm direito de veto na Assembleia Geral. As resoluções da Assembleia Geral não são vinculativas, mas tem peso político refletindo uma visão global sobre a guerra. O enviado palestino da ONU, Riad Mansur, mencionou protestos pró-Palestina em todo o mundo. Disse que os Estados Unidos não poderiam continuar ignorando esse enorme poder. Ele descreveu também a votação na Assembleia Geral como o ápice do sentimento público. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse à Assembleia Geral, antes da votação, que havia aspectos da resolução que os Estados Unidos apoiavam com a necessidade de resolver urgentemente a terrível situação humanitária em Gaza. Também proteger os civis e libertar reféns. Antes da votação na ONU, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um evento de arrecadação de fundos para a sua campanha de reeleição em dois mil e vinte e quatro, que Israel estava perdendo apoio internacional por causa dos bombardeios indiscriminados. Provavelmente mal informado, Joe Biden. A resolução da Assembleia Geral também exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e pede que as partes em conflito cumpram o direito internacional, especificamente no que diz respeito à proteção de civis. Eu conversei dias atrás com o porta-voz do Ministério da Defesa de Israel, Rony Kaplan, e ele me contou o seguinte, que é importante entendermos que Israel continua lutando pela preservação de vidas. E nesse diálogo com o Rony Kaplan, eu deixei claro o seguinte, entendo eu, e lembrando de mil novecentos e sessenta e sete, da Guerra dos Seis Dias, que se fosse de fato para Israel detonar palestinos, grupo terrorista e todos que estivessem na faixa de Gaza, isso já teria acontecido. Esse conflito só está durando até aqui mais de sessenta dias, porque é um cuidado exacerbado de Israel para tentar salvar palestinos civis que não têm envolvimento com Hamas. O problema é que o Hamas usa o seu próprio povo como escudo. O problema é que o Hamas utiliza-se de uma prática onde a guarda munições, armamentos, enfim, no porão de hospitais, também de igrejas, de escolas, usando o próprio povo palestino como escudo. Se fosse para liquidar todos por ali, Israel já havia liquidado, já teria liquidado, e nenhuma dúvida tenho disso. O problema é que há uma extrema cautela para tentar poupar ao máximo a vida de inocentes. Agora eu te pergunto, Hamas cumpriu o acordo do último cessar fogo e libertou os reféns? Quantos? Quantos ainda estão lá? Mais de 140, salvo engano? Tem um bebê de dez meses que continua refém do Hamas? E isso aí está tudo certo. Quem está perdendo apoio internacional é Israel? Por qual motivo? Se é o Hamas, esse grupo terrorista que tem promovido a barbárie. E mais, é importante a gente entender que durante muitos anos consecutivos, a faixa de Gaza teve toda a possibilidade de se estruturar sem precisar contar com o Hamas. Entretanto, estão ali, dependendo de um grupo terrorista que usa o seu próprio povo como escudo. Vamos à sugestão de leitura de hoje, aliás, sugestão do do vídeo de hoje de Daniel Toledo. O Daniel Toledo, que é advogado especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados, vai falar sobre fraude do falso acidente nos Estados Unidos. E ele diz, aconteceu comigo. Clique aqui no link. Bom vídeo pra você. Por aqui eu volto amanhã no Domingão. Até lá. E aí E aí E aí